No final do primeiro bloco, então, eu fiz uma pergunta relacionada à importância que teve para você o estudo da história. E você menciona como tendo influenciado, feito com que você compreendesse melhor vários aspectos da realidade que você vivenciava. Fala para a gente sobre isso. Nossa, foi uma loucura, né? Porque eu vivia o universo de Caxias, toda aquela vidinha entre o centro, a minha casa e alguns municípios da Baixão do Penso. E aí eu desci no Maracanã, aquela loucura do trem, na viradinha ali de 2005 para 2012, e era todo um transtorno para qualquer trabalhador ou estudante que fosse pegar o trem. Então, todo o processo para chegar na universidade já era algo que me traria consciência, que colocava consciência na minha cabeça na porrada. Então, quando eu chegava lá e ia ler o Marcos, quando eu chegava lá e ia ler qualquer outro autor ali que eles estavam colocando, eu ficava o tempo inteiro pensando nas influências daquilo na minha vida, porque a minha intenção de ter ido para lá era realmente romper com o processo, né? E que eram mentais, que eram portórios, enfim. E na escola eu tinha estudado história e tinha entendido, né? Percebido na história um lugar revolucionário ali, um pensamento. E acho que foi isso que eu estava procurando na universidade. Mas quando eu chego lá, é essa cisão, assim. Eu vi muitas cabeças complicadas, muita pessoa com um pensamento muito liberal, muito complicado ali. E a guerra que foi, você estar numa sala com várias pessoas que são liberais, brancas, não sei o que e tal, e você vem da baixada e você levanta às cinco da manhã para estar numa aula às sete, que você chegou às sete e quarenta, porque o trem atrasou e a pessoa não está nem aí, vai te dar foto igual. Então, sabe, o texto desse muito mais amargo, muito mais inteligível. As coisas, a história vista de baixo, a história dos subalternizados, a interseccionalidade, a questão fica, ela chega muito inteligível, porque os nossos corpos já passaram por todas essas violências. Então, ela vem mais como um processo de fazer com que te ilumine o processo, que você ainda não tem tanta noção de ter percebido, do que realmente te inaugurar alguma realidade, sabe? E você se lembra de alguma obra, de algum autor especial que tenha marcado mais você nesse período? Eu lembro o Bell Hooks, uma super, hiper, mega, puta, power, de diferença de todos, agora que me desencarnou, fez a passagem, mas deixou a sua obra, que é maravilhosa. E Bell Hooks, eu acho que a questão da Bell Hooks é ela conseguir me aproximar, porque a história dentro da universidade tem uma distância com as pessoas, até com outros intelectuais. E a escrita dela é o lugar para onde ela escrevia e, quando ela fala das cartas dos filhos que eram presos e que escreviam, que estavam lendo sobre masculinidade com ela. Então, ela é uma autora que me fez querer rever a universidade, me fez querer rever esse pensar, esse lugar do pensamento, porque vários processos foram muito violentos. Então, a imposição de certas coisas, de certas emendas, de certos autores, de certas questões da língua que você obrigatoriamente sabe. Professores que diziam que espanhol é dialeto, se você não sabe falar nem o inglês, você não deveria estar ali. E aí, você precisa realmente se agarrar, encontrar pessoas como ela, para te dar aquela sua visada na vida. Agora, recentemente, eu tive um que virou meu livrinho de cabeceira, que é o Rediscotino Rápido. E agora já se tornou o segundo livro pela galera da Unilab, que está trazendo vários artigos de escritores, mulheres trans, mulheres lésbicas, pessoas gays, africanos, e fazendo esse diálogo com o Brasil. Enfim, a teoria queer também, quando eu tive acesso ao texto da Guaceira Lolo, que é uma historiadora pedagoga lá do Rio Grande do Sul, que foram coisas que me destronaram. Tipo, ah, não posso existir aqui, porque as coisas pareciam que eram conclusivas para mim. Eram caixas onde eu tentava me encaixar e elas estavam sempre pela metade. Meu braço ficava para fora, a cabeça ficava para o lado. E aí eu vi que não existia caixa de verdade. Essas leituras, na verdade, elas resolveram quebrar as caixas, jogá-las pela janela e abriam em outras possibilidades. E foi, para mim, libertador. Foi para mim libertador ter entrado na hora da Idade Média e descoberto que o purgatório foi inventado em alguma data tal, depois do conselho tal, onde eles estavam discutindo se sim ou não é pelo Santíssima Trindade, se aquilo era o consenso da Igreja ou não. Isso tem uma data, isso tem um dia que foi escrito, onde as pessoas discutiram e falaram, não, isso é isso. Isso não é uma coisa que foi dada e que está aí pairando no mundo para todos. E diga uma coisa, a questão sexual. Como foi que você começou a perceber que não se enquadrava na visão tradicional? Muito, 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 muito ela vinha. Muito, muito, muito novinha. Porque não tinha interesse pelas coisas dos meninos. A única coisa que eu gostava era de carrinhos. Mas mesmo quando eu estava brincando de carrinho, era, tipo, ônibus. Estão indo de um lugar para o outro, linhas de ônibus. No geral, eu queria ter bonecas, eu queria usar sábado. Em algum momento, a gente vai deixando de só ser uma criança e passando a ter interesse por algumas questões de gênero, né? E junto disso foi vindo as violências. Então, eu comecei a criar espaços para viver aquilo. Então, como eu sabia que se eu fosse botar o salto, alguém ia me olhar feio e ia ser me mochar, eu esperava todos saírem para poder usar ele atrás da porta. Eu sabia como ia poder ter a boneca e tal. Eu fazia, eu improvisava uma boneca com coisas que eu tinha em casa que pudessem fazer, entendeu? E aí, eu fui me guiando, guiando uma azula dentro da casca de uma outra pessoa. E você acha que esses, digamos, disfarços, né? Que você procura, foi obrigada a usar? Funcionaram direito? Ninguém conseguiu perceber nada, nem em casa, nem na igreja? Sim, claro que sim. A cobrança pelo corpo masculino, né? Por essa masculinidade do homem negro, não sei o que, essa liderança que a gente acarreta ali, ela te impõe um lugar. Eu vesti roupas de, como a gente chama, roupas de bota, a vida inteira, e, sabe? Quando eu olhava no espelho, não ficava igual ao meu irmão, não ficava igual ao meu irmão, não ficava igual ao meu irmão. Porque era outra coisa, era um outro corpo. Porque, quando eu olhava, o meu olhar dizia outra coisa. A minha forma de parar dizia outra coisa. Então, eu nem conseguia me achar realmente uma pessoa bonita quando eu estava me vestindo de homem. Parecia que tinha alguma coisa que não estava me achando ali, que era falso. E o estudo da história também te ajudou nesse processo? Com certeza. Em todos os processos, assim. E é muito louco, porque eu também, como você percebeu, eu falei também com muito pesar da história. Quando eu falei com o Dô, também falo reclamando, esmungando dos processos racistas, dos processos transfóbicos, e de todas as capitanias hereditárias, da academia que faz com que as coisas sejam muito complicadas. Mas, ao mesmo tempo, foi um espaço onde me deu autonomia de pensamento. Onde eu pude me construir no meio dessas teias, entende? Então, enquanto eu estou lendo um cara, poxa, quando eu estava lendo o Bebe, eu lembro que foi uma coisa muito que me fez passar mal. Eu não tinha nem ciência. Mas eu lembro que o texto começava falando sobre a grandiosidade da Europa em relação ao resto do mundo. Tipo, se a China inventou a bússola, a Europa desenvolveu sei lá o quê. Se você tem que fez não sei o quê... E aí, isso é o início do texto dele para depois ele entrar lá no seu tratado, que todo mundo lê e está lendo até hoje. Antes disso, teve toda a lavagem cerebral. Essa manifestação do eurocentrismo. Exato. Exatamente. E aí, mesmo que eu não tivesse, naquele momento de caloura, condições de entender o buraco do eurocentrismo, do colonialismo e de todos esses ismos, aquilo me trazia um imenso desconforto. Aquilo me trazia uma sensação de alguma coisa que não era minha. Eu estava indo lá para pegar alguma coisa. Eu acreditava estar indo lá para me apossar de alguma coisa. E, quando eu cheguei lá, parecia que aquela coisa tinha ficado muito mais distante de mim, muito mais inacessível para mim. Na área da música, você trabalha com uma fusão de gêneros, que inclui o samba, o jazz, o rap, o funk carioca. Como é que você consegue juntar tudo isso? E para dar uma mensagem. Evidentemente, não é só. É para dar uma mensagem. Para dar uma mensagem. Então, a gente diz que aprendeu com o Gilberto Gil, que aprendeu com o Jorge Beck, porque essa galera fez absolutamente tudo o que deu, com muito respeito a todas as linguagens. Eu acho que existe sempre o limite que é tema e mais que tem que ser respeitado entre linguagens para você manter ideias e coisas fora de lugar. Mas eu acho que tudo pode ser dialogado porque nós estamos nesse caldeirão. Eu vivi a minha vida inteira ouvindo funk desde a infância, ao mesmo tempo que eu ouvia samba. e ao mesmo tempo que eu sou uma travesti. E aí eu tenho todos os rolés, a música, o boi, o isso aqui, o que também me encanta, que também é meu. E, nisso, eu não consigo me desgarrar de uma coisa. Eu acho que já existia um tempo no mundo onde um artista ia se colocar como eu sou uma cantora de jazz e vai ser aquela coisa jazz forever. Não, hoje eu me coloco enquanto uma cantora de jazz porque a minha referência é o vocal, acho que é o que mais marca. Mas o jazz, inclusive, ele é tudo, né? Ele é fusion. Então, eu consigo colocar todas as coisas dentro dele e tudo conversa, tudo é adada. Tem alguma... Você, além de cantar, compõe também. Alguma composição sua que você pudesse dar uma palhinha para a gente que representasse bem a sua música? Essa canção eu fiz dentro de um projeto de rap, olha aí, já dialogando com o rap, um pouquinho diferente da outra canção que veio, mas de conversão. E entendendo esses movimentos aí que estamos vivendo no Brasil atualmente, e dialogando com o meu processo da travestiidade, da transição que estava acontecendo ali naquela população. Acordei o mundo ao meu redor Resolveu traduzir pra mim o seu pior Todos os acordos e jogos, mudanças de modos Tentam construir o meu melhor Todos os destinos dos votos Seu nosso fascismo é o pior Ancorado à miséria da plateia E suas fobias velhas Da colônia ao império Pretos novos, pretos velhos Dos escombros travesti eu venho Dos escombros mulher preta eu também venho Dos escombros me levanto como um leão Eu não tô sozinha, eu entendo Quando tu me olha também tô te vendo E todos os planos, baby, eu entendo Mas tu não me pega porque eu sou o vento E tu me respira e nem tá percebendo Azula Chegamos ao final do programa Muito obrigado pela sua participação E nós lhe desejamos muito e muito sucesso E com certeza você vai obter Você tem o talento Você tem o dom para isso Muito obrigado Poxa, eu que agradeço Foi maravilhoso o nosso papo Agradecedor Tô muito feliz de estar participando Né, desse movimento E é isso Um ótimo ano pra nós Muita prosperidade e caminhos abertos Eu sou Azula da Cor do Mar No Instagram Muita prosperidade e caminhos abertos